Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, eu vim aqui nesse vídeo com muita alegria para dizer para vocês que eu estou participando de uma hashtag maravilhosa e eu tenho certeza que essa hashtag vai bombar agora para o ano de 2022. Então, antes disso, eu já quero pedir para vocês a prestar muita atenção nessa nossa vinheta onde estarão aí todas as amigas unidas nesta hashtag. Então, meus amores, vocês viram aí a vinheta? Agora eu vou falar o nome de cada canal, tá? Somos aí, ó, em 10 amigas e são elas Ateliê Crochê da Gil, Ateliê Lore em Crochê, Ateliê Lu Artes Crochê, Ateliê Lufrancisco 2020, que sou eu, Crochê da Gil Oficial, Crochê em Arte Driele Belisario, Guria Crocheteira, Carina Crochê, Nanaí Crochê, Paula Mel Crochê e isso aí, gente, somos 10 amigas e para dar o pontapé inicial aí, ó, nas nossas produções, eu tenho aqui, ó, uma base, tá? Que eu peguei lá na minha caixinha, já escolhi aqui, ó, bases para fazer um jogo de banheiro e não será qualquer modelo, gente, não, não, será o modelo do tapete romano lá do crochê da Gil, tá bom? Então, gente, o modelo escolhido foi esse, eu vou produzir, tá? Eu vou reproduzir essa peça, tá? Vou lá assistir a videoaula da amiga, vou seguir tudo direitinho, mas eu também quero convidar todos vocês para ficar de olho aí nos vídeos de todas essas amigas que eu falei aqui o nome dos canais, pois elas também, todas elas também trarão aí, ó, a sua versão desse modelo aqui, tá? Do modelo romano, então eu tenho certeza que elas irão caprichar e virão aí com muitas inspirações para vocês, né? Porque cada uma de nós temos aí um jeitinho de produzir, de combinar as cores, o seu toque especial, então eu tenho certeza que virão aí lindas produções, tá bom? Então, assim que você terminar de ver esse vídeo aqui, você também vai lá, vai lá nos canais das amigas e aqui na descrição eu vou deixar o link da videoaula desse modelo aqui, tá bom? Eu já tenho aqui, ó, na minha mesa as cores, tá? Que eu escolhi para poder produzir essa peça, só que é assim, gente, ó, eu estou na dúvida se eu farei com essas três cores, tá? Ou se no lugar dessa daqui eu vou acrescentar esse laranja, tá? Então eu vou decidir aqui no decorrer da minha produção. Deixa eu produzir e já já eu volto. Então, meus amores, consegui aqui finalizar o meu jogo de banheiro romano, isso mesmo, gente. Vejam só, aqui do alto eu consigo mostrar para vocês as cores que eu utilizei, vocês viram aí no início do vídeo que eu tinha aqui também a cor laranja, tá? Mas aí eu não achei que iria combinar, tá? E aí eu utilizei mesmo o amarelo ouro, tá? Então, gente, eu já quero dizer para vocês uma coisa. Eu não gostei de fazer esse jogo, não, tá? Eu, na verdade, eu amei. Gente, a Gil está de parabéns. Esse jogo é simplesmente encantador. Quem já conhece aí, né, quem já fez, já teve oportunidade de fazer, né, de reproduzir ou apenas viu o vídeo, eu acredito que já tenha aí se encantado, assim como eu já me encantei, tá? E eu, gente, já, já, esse jogo aqui, ele, esse modelo, ele me inspirou, tá? Ele já abriu aqui a minha mente para uma nova produção, tá? E já estou colocando em prática, né, porque quando as inspirações, elas chegam, a gente tem que parar e já dar início, né? Ainda que você não finalize, mas tem que dar início, gente, senão depois você esquece. Então, falando aqui do joguinho romano, né, que foi o modelo escolhido aí para a nossa, para dar o pontapé inicial para essa hashtag que vai bombar aí no ano de 2022, que é lacrando com as amigas, tá? Então, gente, falando dele, gente, é um espetáculo, tá? Um espetáculo. Eu vou fazer assim, ó, eu já vou mostrar aqui para vocês quanto que ficou pesando o tapete, né? E quanto que ficou pesando a minha tampa do vaso. E depois eu mostro tudo junto, né? Porque, gente, eu faço assim porque tem sempre aquela pessoa, né, que às vezes não se interessa em fazer o jogo, quer fazer apenas um tapete, um parzinho de tapete, então eu peso individual e depois eu peso o jogo completo, tá bom? Então, vamos lá. Já vou começar aqui, deixa eu ver aqui, tá certinho. Vou pesar a minha tampa do vaso, tá? Ó. Ficou pesando 260, 270 gramas, 270 gramas, vejam só. Tá vendo? Agora, deixa eu pesar aqui o meu primeiro tapete. Deixa eu posicionar direitinho. 287 gramas. E o segundo tapete, 292 gramas. Muito legal. Agora, gente, eu já vou juntar tudo, né? Mas já dá para calcular aí que ficou pesando menos de um quilo. Ó. Vamos lá. 848 gramas. Isso mesmo, gente. Ficou um jogo aí relativamente leve, tá? Porque ainda está longe aí de 900 gramas, né? Então, muito legal mesmo. E agora, eu já vou abrir aqui, tá? Já quero abrir, já vou mostrar para vocês, vou medir. E vou mostrar aqui qual é esse modelo, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ó. O tapete. Olha só, gente. Que espetáculo. Ó. Do jeito que eu abri, ficou, tá? Agora eu vou passar a mão, né? Porque já é mania mesmo. Mas, gente, vejam isso. Olha aqui que espetáculo que ficou. E ele estava dobradinho, tá? Ele já estava dobradinho aqui. Porque eu vou fazendo, vou dobrando, né? E tudo mais. Então, e também dobro para... Gente, ele está do lado avesso. Olhem aqui. Ai, ai. Falha técnica. Olha aqui. Tá? Que coisa linda que ficou. Ó. Esse tapete, gente. É maravilhoso. Um espetáculo. Comentem aí o que vocês acharam. O que vocês gostaram aí. E da minha combinação de cores também, tá? Lembrando que todas as amigas, tá? As dez amigas. Eu e mais nove. Todas nós fizemos aí, né? A nossa versão. De que forma? Dando aí, né? Contribuindo aí com a nossa inspiração nas cores, né? Cada uma vai fazer com a cor que desejou, tá? De repente, dando um toquinho especial, né? Da artesã que está produzindo. Mas, então eu quero convidar vocês aí para estar indo também, logo após esse vídeo aqui, gente. Ir também no canal de cada uma delas, tá? Para conhecer o trabalho. Conhecer qual é. Qual vai ser a inspiração. Elas vão te inspirar de que maneira. Qual é a combinação de cor. O que elas realmente fizeram? Eu fiz aqui um joguinho de banheiro. Mas será que elas fizeram um joguinho de banheiro também, utilizando esse modelo? Não sei. Então, eu quero aí, ó, aguçar a curiosidade de vocês e convidar vocês para estar indo no canal de cada uma delas, tá bom, gente? E deixe lá o comentário. Vim conferir também. A Lu Francisco me pediu para vir conferir. Alguma coisa assim. E se você chegar lá no canal de qualquer amiga, tá? E você notar que ainda não é inscrito, já se inscreve, assina o sininho, ativa o sininho no modo todas, tá bom? Faça tudo direitinho. Gente, ó. Colocando ali, ó, no biquinho, tá? Ó, na parte maiorzinha aqui, tá? Então, colocando aqui no biquinho e vindo até aqui o outro lado. O meu tapete ficou medindo 63 centímetros, tá bom? Ó, 63 centímetros indo lá da pontinha até aqui. 63 centímetros de comprimento por... Deixa eu ver aqui. Por... 42, tá? Por 42. Aí, gente, eu vou medir agora aqui a tampinha do vaso. Só um minutinho. Depois eu vou levar vocês lá no banheiro, tá? Acabei de lavar o banheiro. Botei o ventilador lá para secar. Para acelerar lá o processo. Para eu colocar lá o joguinho e mostrar para vocês. A tampa do vaso ficou medindo... Opa, peraí. Deixa eu virar aqui, gente. Acho que vai ficar melhor. A tampa do vaso, de uma pontinha a outra. Ficou medindo 55. Deixa eu mostrar, ó. Tá ali na pontinha, vindo até aqui, ó. Olha lá. 55 por 41,5, tá? 41, 42, né, gente? Então, eu também quero mostrar aqui para vocês a maneira que eu fiz aqui a redinha. Deixa eu virar. Gente, eu não tirei ainda os meus alfinetes. Porque eu não tirei, assim, de propósito mesmo, tá? Para mostrar para vocês o quanto é útil, né? Esses marcadores. Mas se você não tiver, você pode usar pedacinho de linha. Eu não tinha usar os alfinetinhos aqueles de ferro, né? Que é o que eu usava anteriormente. Mas vejam aqui, gente. Que gracinha que fica, né? Muito legal. E, ó. Fiz a redinha daquele modo que eu costumo fazer mesmo, tá? Bem econômico. Só passo aqui, ó. Mais uma carreirinha de ponto baixo. Para dar mais uma resistência aqui, né? E ficou assim, ó. Aqui, ó. 8, 7, 6, 5, 4. E eu terminei aqui com 3, tá? Com 3 correntinhas. E ficou assim o meu joguinho. Eu amei. Segui lá todo o passo a passo da videoaula, tá? Ponto a ponto. É... Quantidade de carreira. Tudo direitinho. É... Igualzinho a Gil mostra lá na videoaula. Que, por sinal, é uma videoaula maravilhosa. Mas... Eu fiz, né? Desse jeitinho que eu tô falando pra vocês. Seguindo aí. Mas, gente. No meu ponto, tá? No meu ponto. Eu achei que ficou pequeno, tá? No meu ponto. A gente sabe que o ponto da artesã, ela influencia bastante, né? Então, na hora de seguir a receita, você deve, sim, fazer os seus aumentos. Caso você julgue, né? Que vai ficar pequeno. Ou não, tá? Ou fazer a diminuição. Mas, gente. E a Gil explica isso tudo direitinho, tá? Aumentar a carreira. Ou diminuir. Tudo mais. Sendo que, eu quis fazer mesmo o passo a passo. Seguir assim o passo a passo. Arrisca. Pra eu saber o tamanho que ficaria, tá? E aí, o próximo, né? Os próximos jogos de banheiro, né? Ou de cozinha que eu vier fazer desse modelo. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui. Acho que umas duas carreiras, tá? Umas duas carreirinhas que, se eu aumentar, eu já consigo chegar aí naquele tamanho maravilhoso que eu amo, que é o 70, né? 70 por 50 nos tapetes, tá? Então, gente. É isso. Ó. Vejam só como ficou aí o meu jogo de banheiro modelo romano da nossa amiga Gil, tá bom? Agora eu vou levar vocês lá no banheiro, tá? Vou mostrar rapidamente como que vai ficar lá no meu banheiro. Aguardem aí. Então, gente. Vejam só. Vejam como ficou aqui o joguinho de banheiro aqui no meu banheiro, tá? O chão nem tá completamente seco. Ó. Mas vejam só como que ficou aqui. E eu achei que ficou maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem aí, né? Que eu tô sempre falando que a minha tampa do vaso, ela é pequena, né? Ela é fora do padrão. Ela é bem pequena. Como eu fiz aqui, ó. Esse jogo, ele ficou menorzinho, né? No meu ponto. A tampa, nesse tamanho aqui, ficou ideal para o meu vaso. Vocês estão vendo? Ó. Olhem só que coisa linda que ficou, tá? Então, gente. É isso, tá? Quero dizer que estou muito feliz em estar participando aí dessa hashtag, tá? Junto com essas amigas aí maravilhosas. E eu quero já convidar todos vocês a ficarem sempre de olho aqui no canal. Porque virão outras produções, tá? Então, quero também convidar vocês. Quem quiser aí, né? Fazer um trabalho, reproduzir. Porque a intenção é essa. Convidar vocês para lacrar com as amigas, tá? Então, fica aí de inspiração esse modelo romano para vocês reproduzirem e usar essa hashtag, lacrando com as amigas. Eu vou gostar bastante aí de saber que vocês aprovaram essa hashtag e que vocês estão motivadas a participar também, tá bom, gente? Então, é só utilizar aí a hashtag, lacrando com as amigas e reproduzam bastante. Lembrando que essa inspiração aqui é a primeira de muitas que virão, tá? Então, deixem aí o seu comentário. Deixem aí o seu joinha. Verifique se você já está inscrito aqui no canal. Se não, já se inscreva agora. E não esqueça de clicar aqui na descrição, tá? Onde vocês irão encontrar o link dos canais de todas as amigas aqui participantes. E também irão conferir como ficaram as reproduções dela desse modelo romano. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí